Hoje em dia, como existe essa pauta muito forte, mais do que a gente costumava ver, eu sinto que sempre que a gente vê uma discussão sobre gênero, a gente acaba caindo obrigatoriamente. No feminino a gente já faz essa associação automática, então a ideia aqui é ampliar um pouco essa construção, quando a gente está falando de gênero, do que a gente está falando. Que passam muito pela questão da identidade, do que é identidade, de como a gente constrói a nossa identidade, cada um de nós. A gente, óbvio que tem um julgamento humano quando você olha, mas eu acho que a gente precisa sempre perguntar para a pessoa. Expressão de gênero é uma coisa, que é como eu me visto. Eu posso ser uma mulher cis e gostar de me vestir de forma mais masculina. Não necessariamente eu gostaria que você me chamasse de ele por isso, entende? Então é muito mais complexo do que só a aparência. Uma coisa muito comum é que a sociedade ela vem muito pelo visual, e isso é algo normal, é o senso comum. Todo mundo é ensinado assim, tipo, as pessoas são ensinadas desde criança, se você ver barba, automaticamente é um homem. Então, tipo, esse é o senso comum, é assim que as pessoas são ensinadas, e ok. O que é ser mulher? É ter a vagina mesmo? Ou é ter uma unha desse tamanho vermelha? É ter um peito gigantesco? O que é para cada um? O que a gente constrói como sociedade? E o que para mim importa é a pessoa, a personalidade, características. Eu acho que as pessoas elas se preocupam muito, um, com o que as outras pessoas vão pensar. Segundo, as pessoas têm um medo incrivelmente grande do desconhecido. Eu sou uma mulher trans, eu tenho um pênis, mas não significa que eu use ele na minha relação sexual. E a três, eu acho que as pessoas têm uma transfobia institucionalizada. As pessoas são ensinadas desde pequeno de que, olha, se você for viver com uma mulher, é uma mulher com vagina. Se você for viver com um homem, é um homem com pênis. Infelizmente, nós vivemos num país em que temos o maior índice de mortes da população LGBT. E fraseando a letra T, porque nós somos a população que mais somos mortas. Nós temos uma expectativa de vida de 30 a 35 anos. 73 países ainda consideram relações entre pessoas do mesmo sexo crime. Ou seja, em 73 países do mundo você pode ser preso por isso. Desses 73, 13 prevêm pena de morte. Você é morto. Você pode morrer por se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. A estatística que a Ariel trouxe da ANTRA. Então, 90% das travestis e transexuais se prostituem para viver. É uma estimativa justamente por essa rejeição. Porque não conseguem inserção em nenhum ambiente escolar, familiar. Então, não conseguem se capacitar para se inserir no mercado de trabalho. O Brasil é considerado o país que mais mata a população LGBT. E aí a gente está falando muito das travestis e transexuais no mundo. Então, a média de uma pessoa por dia. Uma pessoa a cada 28 horas morre assassinada. É um crime de ódio mesmo. Você tem trans da atora sexual. O caso da Ariel, que se relaciona com homens, com pessoas do sexo oposto. Se tem trans homossexual. Então, assim, é muito louco. Porque dentro da legenda LGBT, a gente tem heterossexuais. Ariel é uma delas. E a gente pouco para para pensar sobre isso. Então, acho que a principal coisa que a gente vê muito. Eu estava falando com Ariel antes de entrar. É as pessoas confundirem orientação sexual com identidade de gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De quem eu gosto, com quem eu me envolvo sexual ou afetivamente. E como eu me reconheço. Você ser transexual está para além de uma cirurgia. Você não é trans porque você quer retirar sua genitália. Você é trans porque você se identifica com uma coisa que sempre falaram para você que você não era. E tem essa frase do Zico Croquetes que eu amo. Que é, não somos mulheres nem somos homens. Nós somos gente. Que eu acho que no final, quando a gente fica tentando rotular. É um pouco isso. A gente está falando de pessoas e de uma complexidade que a identidade não só de gênero. A nossa construção de identidade traz. Que é muito grande. Que não dá para a gente ficar rotulando ou encaixando. Mas é importante entender. Para a gente conseguir se entender. Entender o outro. Conviver de uma outra forma. E quando a gente estiver trabalhando com comunicação. Trabalhar essa representatividade de uma forma mais honesta. Mais real. Menos estereotipada. Mais correta mesmo. Porque você vê muita gente ainda falando ou travesti. Ainda entendendo que existem alguns tipos de gay, de lésbica. A gente tem uma construção do que é ser transexual. Do que é ser travesti. Do que é ser gay e lésbica. Que é muito deturpada. De que é uma lésbica masculina. Um gay feminino. Enfim. E nem sempre passa por aí. A gente tem muitas caras e muitas pessoas. Dentro da legenda. E você pode descobrir. Às vezes você tem uma verdade hoje. Que amanhã você fala. Putz. Não era nada disso. Estava negando. Ou estava. Enfim. Eu acho que a vida também. Ela se dá enquanto você vive. Não era nada. 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 Não era nada.